Olha o Lucario V. Perfeição, essa coleção vai ser incrível, cara. Vocês sabem que aqui no meu canal é diversão, mas tem um momento que é sério também, porque a gente tem que se divertir, mas também tem que ter pé no chão, e é por isso que eu vou falar de valores, mostrar cartas que até colecionadores brasileiros jamais viram na vida. Então vamos mostrar aqui nesse vídeo que vai ser maravilhoso, fica comigo, se inscreve no canal, aperta o sininho e compartilha, porque a gente vai levando essas cartas de Pokémon para o Brasil inteiro, para mais pessoas que desconhecem isso, então a gente está fazendo história aqui juntos. Caçadores de Pokémon de todo o Brasil, o que eu falei? O que eu falei, meu garoto? Vai na minha que você passa de ano, o que eu falei? Faz Shiny, que dá bom, Pokémon Company, e é o que a Pokémon Company fez. Olha a surpresa aí na tela, o que vai vir, a gente vai mostrar hoje as cartas, todas especiais, as raras, as holográficas, tudo que vai sair no caminho do campeão. Champion's Path, que é a próxima coleção, uma coleção menor, mas é aquela coleção maravilhosa que virá, né? É tipo um Hidden Fates, lembra do Hidden Fates? Hidden Fates? Hidden Fates! Capitão Hunter aqui, para mais um... Hidden Fates! Hidden Fates! Hidden Fates! Opa, mais um inscrito, inscrito chegando, inscrito chegando. Vídeos clássicos do meu canal do Hidden Fates, tem aquele vídeo de Natal do ano passado, que bombou. E eu comprei para fazer um vídeo para vocês divertido também. E quem não lembra dessa época dourada, no Natal do ano passado, quando o canal realmente explodiu na procura pelo Charizard Shine GX? Esse vídeo do Natal, vocês podem conferir as visualizações, a quantidade de visualizações. Tá no card aqui, essa coisa branquinha aqui que aparece em cima da tela. Tem o vídeo do Natal, que é fantástico, sensacional, é muita emoção, é muito emocionante. Quem não lembra desse garoto aqui, o Charizard Shine GX, que eu tirei aqui no canal, que foi talvez a maior emoção que eu já senti nas cartas de Pokémon? Foi um vídeo incrível, que muita gente, assim, não entendeu a minha reação, porque não tinha essa noção, né? Não tem noção do mercado de cartas, que essa carta eu com certeza poderia vender lá na gringa por 2 mil reais. Mas fácil, tranquilamente, porque é uma carta que, quando lançada no Brasil, a quantidade dessas cartas para os brasileiros, que vem em português, é bem menor do que todas as outras cartas em inglês, japonês, entre outras cartas e outros idiomas no mundo. Então, na verdade, ela só não é tão valiosa aqui no Brasil por conta do mercado, mas isso a gente está mudando com o tempo, né? Tanto eu, quanto vocês, né? Essa nossa comunidade que a gente está criando e aumentando ela cada vez mais, a gente está fazendo com que as cartas sejam mais valorizadas e, com isso, o mercado também seja mais valorizado. Então, aqui o canal do Capitão Hunter, Caçadores de Pokémon, é realmente um canal para essa luta das cartas, dessa arte, desse jogo maravilhoso. Lembrando a vocês que eu vou fazer um vídeo nesse domingo como você vender sua carta, tá? Como você saber o valor da sua carta, você vender sua carta. O vídeo de amanhã é sobre as cartas dos inscritos e, domingo, como vender a sua carta, tá bom? O meu Charizard. Char... GX Shine. Se a gente procura ele para vender, aqui está saindo os graduados, né? Mas esse daqui, se você for ver, ele é 10, né? Você está vendo aí na tela que a qualidade dele é 10, tá? Então, você vai vendo que eles são graduados. Eu tenho um graduado 10, tá? Que vocês estão vendo na tela. Em média, um graduado aí sai 2 mil dólares, em média, tá? Um graduado 10, nota 10, sai em média 2 mil dólares. Já a carta avulsa pode sair bem mais em conta. Então, para você ver que as cartas, elas geram lucro. Isso é muito bom, porque você que compartilha esses vídeos aqui do canal, a gente vai mexendo com o mercado e melhorando a situação de vida de muita gente, né? Porque você compra um produto, pode revender esse produto e o capitalismo funciona. Gera mais empregos, mais pessoas têm empregos e esse mercado das cartas vai funcionando. Então, você está vendo aqui, ó, que esse maravilhoso Charizard VMAX Rainbow, que é uma carta magnífica, ele vai sair nesse caminho dos campeões. Com certeza vai, mas não vai ter Booster Box, tá? Vão ser só produtos, né? Por exemplo, como essa aqui, ó. Essa Elite Trainer Box, vocês podem estar vendo aqui. Essa Elite Trainer Box, que vocês estão vendo, que vai ter uma versão brasileira, vai rolar essas duas cartas maravilhosas, né? Que vão chegar em breve, tá? Esse Charizard que vocês estão vendo, o Rainbow, tem a versão competitiva dele, que é um torneio no Japão, tá? Que é a mesma coisa que aconteceu com esse Mewtwo. Esse Mewtwo que vocês estão vendo na tela aqui, essas duas versões, não chegaram para o mercado ocidental. E você está vendo que só conseguia esses Mewtwo quem participava dos torneios competitivos no Japão. Eram ambas premiações. E esse Mewtwo tem muito colecionador brasileiro, né? Colecionador que nem eu, brasileiro de cartas, que desconhece essas versões. Olha quando estão pedindo pelo Mewtwo. Dá uma olhada o valor que estão pedindo pelo Mewtwo. No caso do Mewtwo, ele ficou por lá, né? E hoje é uma das cartas mais caras que tem para se comprar. Essa carta é caríssima, né? E para você que é colecionador de Mewtwo, isso daí vale ouro, tá? Mas no caso do Charizard, por ser Charizard, vai ter a versão que não vai ser da competitiva. Que eu acho que vai ser mais barata com certeza, quando for vender para o mercado. Do que a competitiva, que é uma tiragem limitada. Mas ela virar esse caminho do campeão junto com essa carta maravilhosa que vocês estão vendo. Que é o novo Shine do Charizard, tá? Esse novo Shine do Charizard que ele é maravilhoso. E a arte? Você fala, poxa, mas essa arte é baseada em qual arte? Então a gente vem aqui e coloca. No Ebay Charizard. Vi. Só vi. Full Art. Full Art. Ó, os caras já estão, ó, no Ebay os caras já estão loucão aqui, já. Nossa, os caras vendendo o Charizard aqui, ó. Por 8 mil. Esse daqui é o... É o competitivo raro. O que vocês estão vendo é 8 mil dólares, tá? Essa carta que vocês estão vendo aqui, ela já virá na Elite Trainer Box, tá? Ela já virá na Elite Trainer Box, essa Full Art. E é dessa carta Full Art, que a gente vai ter acesso a ela, tá? A gente vai ter acesso a ela. A gente vai procurar o Charizard Shine. E o Charizard Shine, vocês sabem a história que ele foi aqui no meu canal. Então eu vou correr atrás pra divertir vocês, tá? Eu poderia, por exemplo, ter o VMAX aqui, que vocês estão vendo, do Charizard VMAX. Eu poderia ter esse Charizard VMAX. Era só eu comprar, né, porque já tá sendo vendido. Mas eu tenho que tirar aqui no canal. Por isso que a gente tá no nono episódio. Vai ter mais episódios até eu tirar o Charizard aqui. Porque o legal é tirar e ter essa reação pra vocês. Então é esse o meu trabalho, divertir vocês e eu passar por tudo isso. É a sofrência. Mas vocês se divertem, a gente dá risada aqui. Se diverte muito quando eu consigo tirar essa carta rara. Mas eu poderia comprá-la. Eu poderia ir lá na Epic Game, por exemplo. E vir aqui em Pokémon. Pokémon, cadê, cadê, cadê? Todos os cards de Pokémon. Coloco aqui, ó, o maior preço. Vamos lá. Tá vendendo. Vamos ver aqui, cadê, cadê? Onde tá você? Tem várias cartas. Olha, eles têm o Usáceo pra vender de ouro aqui. Nossa, tem cartas muito mais raras. Olha, eles têm a de ouro do Tortish. Nossa, Tortish. Aqui. Ó, eles têm sete unidades. Sete unidades aqui. Ó. Tá saindo por... R$ 179. R$ 180. Estão vendendo lá, na Epic Game. Olha o que vai vir nessa coleção. Que não vai ter booster box. Só vão ser produtos, tá? Só produtos. Talvez esteja triple pack, quadri pack. Talvez tenha esses produtos também. E entre outros produtos. Elite Trainer Box, mas booster box não virá, tá? Então, olha só. Tem o V no Sor. Olha que legal o V. Olha que louco. O V no Sauro. Trazendo a versão V dele. Muito bacana. Tá? Eles vão fazer o Eldegoss. Vão trazer o Eldegoss de volta com uma outra arte. Que o Eldegoss joga muito no competitivo. É uma carta bem valorizada. Olha que legal o Incineroar. Olha que louco. Essa arte. Gostei demais dessa arte. Vai ter ele também nessa coleção. Entre outras cartas comuns e incomuns. Mas, gente. Olha o Wailord. Galera. Olha o Wailord. Que louco. Pokémon gigante de água. 280 de vida. Dá bem. Tinha que aumentar mesmo. Uma outra arte do Dreadnought. Eu acho que eu tenho ela. Porque, assim. Vocês já viram essas cartas nos meus vídeos? Algumas? Porque eu tirei da booster box japonesa. É que no Japão já tinha saído, né? Tanto que essa daqui. Vocês que acompanham o meu canal. Vocês viram eu tirando no meu vídeo. Essa daqui. Foi incrível. Gardevoir. Linda demais. Vai rolar a Gardevoir. Que linda que vai rolar. Vai rolar ela também. Olha só. Vimax. Que perfeição. Perfeição. Essa coleção vai ser incrível, cara. Incrível essa coleção. Olha o Corsola de Galar. Também V. Incrível também. Muito lindo esse V. All Creamy. Que bonitinha. All Creamy. E vi... Ih, olha só. O All Creamy. Que louco. Vimax, gente. Nossa, eu vou ter que ter essa carta. Meu Deus. Espero tirar essa carta aqui no canal. Não vai ser fácil, não. Mas eu quero muito. Olha, ela vira tipo um bolo. Ai, meu Deus do céu. Olha que louco esse Machamp. Olha, Foil. Nossa, que louco, hein? Esse Machamp vai ser doido, cara. Olha só o Lucario, galera. Olha o Lucario V. Tem uns prédios lá no fundo, tá vendo? Nossa, bem que podiam fazer uma Full Art dele, né? Vai ter o Pokémon de luta. O Graplock. Deve ser isso. Graplocked. Pokémon de luta. Tá legal aqui, ó. A água aqui caindo. Tá legal os efeitos. Muito bom. Tchau. Vamos ver o que mais. Bem que eles podiam fazer um V desse... Do Absol. Ele é tão lindo, né, cara? Podia ter um V do Absol, né? Shine. Imagina uma carta Shine do Absol. Vocês sabem que é vermelho a outra versão dele, né? Vamos ver. Olha o Duraludon V. Duraludon. Muito da hora o Duraludon. Muito da hora. Metal puro. Vou querer demais pra coleção. E olha que legal. Altária. Legal. Retornando aí. Muito bom. Então essa coleção aqui... Ah, vai ter uma de ouro. Vai ter uma secreta. Eles têm que ter uma de ouro. Não é possível. Ah, as Full Arts. Essa daqui do Dreadnought. Vocês sabem que eu tirei aí no canal. Quem não viu, link aqui pra você ver. Corre lá pra ver eu abrindo a booster box japonesa. Olha a Gardevoir. Essa eu preciso ter de qualquer maneira. Perfeição. Gardevoir é bom no mercado pra vender. Todo mundo ama. Vão ter... Olha, bem transparente. Bem legal. Essa arte aqui vai ser bem louca. Do Corsolo, hein? Do Galarie. E também do nosso amigo aqui. Do Graploct. Mas eu não entendo por que não fazer do Lucario. Mas tudo bem. Eu tento entender. Olha só a Rainbow. A Rainbow dela. Que linda. Olho azul. Gostei. Gostei demais. Gostei demais. Não sou tão fã desses aqui. Mas... É... O que importa é esse aqui. A cara aqui. E vai ter uma de ouro. Que talvez é a única de ouro. Que vai ser essa comida enlatada. De psíquica. Eu não sei que doideira que sai daqui. Mas é doido demais. Tá? Que vai curar o Pokémon. Pra caramba. Com essa bebida. Estranha. Amanhã tem vídeo dos inscritos. Das cartas dos inscritos. E domingo eu vou fazer um vídeo do Guia Pokémon. Como vender suas cartas. Tá? Todo mundo tá querendo. Todo mundo tá pedindo. E chegou a hora da gente entrar mais a fundo nisso. De como é que você vai vender sua carta. Quanto custa sua carta. Tudo mais. Vai ser um vídeo. É o Guia. Se você não conhece o Guia. Vai no canal. Você vem aqui no canal. Você vem aqui no canal. Capitão Hunter. Clica aqui. Escreve Guia. Opa. Guia. Clicou. Vai aparecer o Guia aqui pra você. Cartas falsas. Como proteger suas cartas. Né? É o Guia de colecionador. Tá? Raridade das cartas pra você aprender. Todos os tipos de produto. Como jogar online. Tá tudo aqui. Você vai aprendendo direitinho. Tá bom? A gente se vê aqui no canal. Sempre pra divertir você. Passar conhecimento de cartas de Pokémon. Um beijo. Fiquem com Deus. Que é isso que importa na nossa vida. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.